Sam FW Tool, como usar, fazer download, instalar e as principais funções desse que é um dos melhores programas gratuitos de desbloqueio de conta Google. Opa! Christian Novos aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sam Pro, Clock Tool, Chimera, Body Schematic, ZXW. E agora você pode adquirir todos esses produtos e até 12 vezes em nossa loja online. E olha só, apesar das novas atualizações de segurança estarem dificultando e muito o desbloqueio de conta Google dos aparelhos, principalmente Samsung, existem muitos aparelhos com versões de segurança mais antigas, como Android 10, Android 11, como exemplo A10, Samsung A20, M30, J5, J7, J8 e outros aparelhos que podem ser feitos de forma muito rápida e de graça. Isso mesmo, de graça. E talvez você esteja começando e não tenha condições de comprar uma licença paga como, por exemplo, o Sam Pro ou o Lock Tool. Por isso, e para te ajudar a não precisar ver vários vídeos, eu fiz um passo a passo para você saber se o aparelho faz a versão gratuita ou não usando Sam FW Tool. Está tudo nesse vídeo, mas para você entender, você precisa ver o vídeo com muita atenção e até o final, para que você aprenda de uma vez por todas como usar Sam FW Tool. Quais aparelhos Samsung você pode fazer nesse programa gratuito. Vamos começar, então, a usar e aprender sobre Sam FW Tool. Nós vamos baixar, vou deixar o link na descrição para você, você vai precisar de devinhar para descompactar, o arquivo vai vir compactado para você. Depois que você descompactar o seu arquivo, você vai começar a instalação de Sam FW Tool. Então, vamos lá. Eu só vou pegar duas vezes, sim. Next, next, install. Finish. Instalação muito rápida e simples aí. Checando por update, você está usando a última versão. Vou chegar aqui para o cantinho esquerdo para você. Muito bem, a instalação foi feita aí no seu computador. Provavelmente, ele já vai te informar que você não tem os drivers Samsung. E ele vai pedir a instalação dos drivers Samsung. Vai aparecer uma tela para você de instalação de drivers Samsung. Se não aparecer, não tem problema nenhum. Você entra aqui em configurações e instala o Samsung USB Drives. Muita atenção aqui porque os drivers são imprescindíveis para que você tenha uma comunicação. Ou seja, para que o aparelho seja reconhecido no computador. Então, instalar Samsung USB Drives. Muito bem, terminada a instalação. Concluir. Agora, detalhe importantíssimo aqui. Toda vez que você instala um driver, você precisa reiniciar o computador antes de usar. Antes de você fazer algum procedimento. Então, reinicia o computador. E agora que você baixou, instalou, fez a instalação de drivers, você precisa entender sobre a leitura dos aparelhos. Como entender como fazer a leitura e saber qual binário, segurança que ele está, se suporta ou não, se é a versão nova ou a versão antiga. Vamos agora. Uma vez que nós já baixamos, instalamos, temos os drivers todos configurados, instalados de forma correta e o PC foi reiniciado, agora nós podemos conectar o aparelho no modo MTP para fazer a leitura dele. E é isso que eu vou fazer com você agora. Conectei o aparelho ligado ao cabo USB. Desconectar, conectar de novo. Muito bem. Galaxy A10. MTP, sanção móvel USB modem. Ou seja, o dispositivo é reconhecido aí. Se o conector de carga estiver ok, o aparelho vai ser lido. E detalhe importante aqui, mesmo que esse aparelho não esteja ainda resetado, ou seja, se ele estiver bloqueado na senha, a leitura vai ser feita de forma normal. Então, aqui já começam algumas informações essenciais para você aqui. Então, vem comigo. Info, Samsung MTP Info. Ou seja, o aparelho ligado no modo de transferência de mídia, mídia transfer protocolo. Aqui ele já vai te dar algumas informações essenciais. Ok. Agora que eu tenho as informações, eu devo observar aqui o número do modelo SM-A105M, no seu caso aí vai ler outro modelo. Aqui eu já tenho informação do binário do dispositivo. Vou saber a segurança dele também. Mas o que é mais importante para mim aqui, envolve a questão do bloqueio, né? E esse aparelho aqui não necessariamente me mostrou bloqueio. Mas como é que ele vai ler para você aí? Ele vai ler aí, ó, FRP status. Eu li novamente o mesmo aparelho. Ele deu o trigger add. Trigger add quer dizer que já foi resetado. Caso o aparelho não esteja ainda resetado, ou seja, só esteja na senha, ele vai aparecer aqui, ó, Locket, se tiver o FRP on, ou um Locket, caso o FRP esteja off. Ou seja, se o aparelho estiver com o FRP ligado, se você resetar, ele vai pedir conta Google. Então, ele vai estar com status Locket ou FRP on. E o contrário também. Se ele não estiver com o FRP ligado, estiver off, ele vai estar escrito aqui, um Locket. Então, aqui você já sabe se vai pedir conta Google ou não. Agora, eu vou clicar nesse link aqui, ó, e aprofundar nas informações dele. Aqui ele me dá informações, por exemplo, do processador do dispositivo. Ele me diz que esse dispositivo tem processador Exynos. Então, fica atento. E cuidado também, né, porque aqui no Brasil eu já vi muitos modelos de aparelhos que mostram um modelo ou outro de processador. E aí, só realmente quando você vai fazer o desbloqueio que você descobre que o processador não é aquele. Mas pode se basear por essa informação aqui, então. Primeira informação do processador. Vamos descer um pouquinho, ó, estou rolando para baixo. Aqui, ó, nas informações dele. Ele me dá o binário que o dispositivo está e o patch de segurança. Ele já me dá essas duas informações e o Android que o dispositivo está. No caso desse aparelho que eu li, ó, ele está no AP version BUD1, Android 10, BUD1, Android 10, BUD1, Android 10, ó, BUD1, Android 10. Então, essa versão dele, 1 do 5 de 2021. E está no binário, só confirmando, binário 6. Vou confirmar aqui, ó, binário 6, é isso mesmo. Então, ele me deu as informações corretas do dispositivo. E aqui já fica a tabela para você saber um pouquinho mais das novas versões e das versões antigas que o dispositivo vai suportar. Como é que você sabe aqui já de mediar se o dispositivo vai ser suportado no modo teste ou não pela segurança? Aqui, ó, se você prestar atenção, aqui, ó, remove FRP security older than agosto de 2022. Ou seja, as seguranças anteriores a agosto de 2022. E essas aqui, ó, remove FRP security from agosto de 2022, dezembro de 2022. Então, quando você lê a informação da segurança do dispositivo que ele te deu aqui pelo número do AP version, nesse caso, B1, D1 e o binário 6, né, sempre essa terminação só vai ter aquele binário mesmo. Então, se eu pegar aqui, ó, eu sei que B1, D1, ele está no mundo 5 de 2021. Então, é suportado pela ferramenta. E já vou te dar algumas dicas extras aqui sobre as seguranças, as novas seguranças aí. Se o dispositivo for até mês 5 de 2023, você vai conseguir fazer com esse programa ou alguns outros programas aí, ativando o modo teste, mais na frente você vai entender. Porém, as novas seguranças, a partir do mês 6 de 2023, né, você não vai conseguir fazer com o modo teste na maioria dos programas. Porém, os programas pagos, você já vai conseguir fazer. Isso eu estou falando uma diferença aí, programa gratuito, programa pago. E as seguranças a partir de 2024, também, você não vai conseguir mais fazer. E também as ferramentas não estão suportando, nem Mediatek, nem Qualcomm e nem Exynos. E aí, nesse caso, você vai precisar ter servidor, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário que eu falo pra você. E pra te ajudar na aprendizagem, eu fiz esse outro conteúdo aqui, ó, em que eu falo detalhes e explico em detalhes também a Unlock Tool, que é uma outra ferramenta, uma dessas ferramentas que podem suportar versões mais novas e tal. Então, se tiver dúvida e quiser aprender mais, você vai clicar nesse outro vídeo aqui e vai ver informações sobre a Unlock Tool. Mas, vamos assistir esse vídeo aqui primeiro. Depois, você vai aprender também sobre a Unlock Tool. Porque agora que você já sabe sobre a segurança, você precisa entender o modo teste Samsung. E é o que eu vou falar pra você agora sobre esse modo teste que você tem que ativar pra poder fazer o desbloqueio aqui em Remover FRP. E pra você retirar a conta Google desses dispositivos que são suportados pelo CFW Tool, você precisa colocar o aparelho no modo teste Samsung. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, pra colocar no modo teste, agora sim o aparelho precisa já estar resetado. Então, detalhe, eu vou voltar. Voltar sempre na tela inicial, você vai procurar a opção Emergência. E aí, você vai digitar um dos códigos. E qual código, como saber qual é o código? Você clica aqui em Remover FRP, pode ser essa opção, normal. Ele mostra pra você, please enable test mode. Digitando asterisco quadrado, zero, asterisco quadrado. Então, asterisco quadrado, zero, asterisco quadrado. Esse modo nada mais é o modo nativo dos aparelhos Samsung de fazer o teste. Você pode testar aqui câmera, você pode testar aqui display, vibra cá, o sensor, speaker, alto-falantes, etc. Mas, você não pode fazer teste nenhum. Você simplesmente vai deixar ele ativo e um detalhezinho com a tela acesa. Sempre o dispositivo seu fica com a tela acesa. Só você tocar aqui, às vezes toca aqui, pra que ele fique com a tela acesa. Depois que você ativou o modo teste, aí sim o dispositivo vai ser feito a conta Google. Agora, alguns aparelhos, o modo teste muda. Pode ser asterisco quadrado, asterisco quadrado, oito, oito quadrado, asterisco quadrado, asterisco. Mas, não precisa se preocupar, porque aqui vem os códigos que você precisa fazer. E agora que você viu todas essas etapas aí do SAMFW Tool, não faz sentido você não ver a parte prática. Então, vamos agora ver duas funções extremamente importantes que você precisa conhecer no SAMFW Tool. E agora, parte prática no SAMFW Tool. Mas, além de retirar a conta Google, SAMFW Tool tem duas importantes funções que ajudam muito o dia a dia do técnico de smartphone ou do especialista em desbloqueio de software em smartphone. E essas duas funções são você poder baixar a ROM oficial Samsung e também, além de baixar, você pode atualizar. Isso quer dizer que você não precisa ficar procurando ROM ou firmware de aparelho Samsung pela internet. A própria ferramenta SAMFW Tool baixa pra você e atualiza o aparelho também pra você. E esse aparelho aí, ó, tá com um errinho de software. Nós vamos fazer essa correção. Pra isso, nós vamos colocar no modo Download, né? Muitas vezes o aparelho lê nesse modo, mas em alguns casos ele não dá certo. Vou dar Info, Samsung Download Mode Info. Ele leu informações. Você pode tentar atualizar nesse modo? Pode tentar. Mas, caso dê erro e você não consiga, coloque-o no modo Download. E é isso que eu vou fazer aqui com você. Nós vamos pressionar o volume pra cima, o volume pra baixo, o simultane power pra ele desligar, forçar, desligar. Desligou, você solta o Power e mantém volume pra baixo, volume pra cima e confirma. Como tá escrito nele, ó, volume A, continue. Volume pra cima, você continua e deixa ele no modo Download. Ok. Foi feita a leitura. A105M. Aqui, AP version A105M UBU S8 CWA1. Binário 8. Então, vamos aqui buscar o firmware dele. Ele já cria o link. Aqui. Aqui no firmware, eu vou descer, descer, descer. E aqui, ó, binário 8. Ele está no CWA1. Esse é o binário, esse é a versão que ele está. Está no binário 8. Mas dentro do binário 8, eu posso jogar qualquer um desses que estejam no mesmo binário. E eu vou jogar essa versão aqui, um pouquinho mais antiga. Por quê? Porque aí eu garanto também que eu vá conseguir fazer o desbloqueio de conta Google nele, caso seja necessário. Então, eu já penso na versão. Então, dentro do mesmo binário, eu vou pegar a versão mais baixa aqui, ó. Cliquei, vou descer. E aqui, ó, Download on Browse. Download pelo navegador. E só confirmando, essa é a versão CVF1. Ó, tempo de download, uma hora e tal. Você depende do seu navegador. Beleza? Só que eu já baixei, para adiantar, claro, né? Baixei essa mão e deixei lá dentro de download. Baixei e descompactei. Então, você precisa ter um descompactador aí no seu computador. E confirmando, essa é a CWA1, o binário 8. Então, eu venho agora em Odin Flash. Eu vou aqui em BL, Open. Eu vou lá onde está o meu arquivo. No meu caso, é Downloads. E muito cuidado, porque ele pode abrir mais de uma pasta aí para você. Na verdade, ele abre a última pasta que você usou. E eu quero a versão mais antiga. Então, CWA1 é aquele style. Eu quero a CVF1. Eu quero essa aqui. Cliquei em BL. Eu vou em BL. Eu cliquei em AP. Eu vou em AP. Eu cliquei em CP. Eu vou em CP. CSC. Ok. Peguei os quatro arquivos full flash aí que eu preciso. Se tiver dúvida, se você colocou certinho, é só clicar aqui em BL. Avançar um pouquinho. Aí você vai ver que você está dentro da pasta. Dentro do arquivo. Você é BL. AP. Só estou aqui. Com a setinha para frente, eu estou navegando aqui. Pronto. CSC. Tudo certinho. Ok. Feito isso, eu vou clicar em Flash. Enquanto faz o procedimento de flash, algumas observações importantes, considerações extremamente importantes. Não faça com a bateria baixa. O que é baixa? Aí abaixa de 50%. Sempre procure fazer com 80% ou mais. Então, sempre faça o procedimento com segurança. Outra coisa, nem resete o aparelho se a bateria estiver baixa. Pode dar erro no software do dispositivo. Então, sempre faça assim. E nós já estamos jogando um patch de segurança mais antiguinho para que nós possamos aproveitar e fazer conta Google aí com o aparelho. Então, essa função é pouco usada por técnicos aí. Porque todo mundo só usa Odin. Odin bacana. É muito bom, mas é uma ferramenta que facilita porque você já baixa a ROM e ao mesmo tempo você já atualiza. Agora vamos aguardar o procedimento. E durante esse procedimento, muito cuidado com o cabo, com a conexão. Não fique mexendo no cabo. Não fique mexendo no computador, assim, nas portas USB, porque você pode causar um erro e aí o aparelho para no meio do processo. Flash processful, flash time, 2 minutos e 19 segundos. Agora nós vamos aguardar o aparelho reiniciar, que leva mais um tempinho. Vamos aguardar. E agora você pode se tornar um profissional em desbloqueio e software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um locker profissional. Tem curso para iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum, está começando do zero. Tem curso para intermediário, focado em semi-definitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado, para te mostrar todos os segredos de servidores internacionais, Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição para você se inscrever agora. Dispositivo reiniciou aí, foi encontrado, Galaxy A10. Mas na tela do aparelho aqui, vamos ver como é que está. Um pouquinho escuro. Bem-vindo, ok? Vamos dar info, Samsung, MTP Info. Vamos ler informações. Você vai dar essa leitura, ela confirma a conexão, confirma que está tudo ok. Dispositivo segue aí, trigger ad, ou seja, ele está bloqueado, ele foi resetado. Então, ele está com conta Google, FRP status, trigger ad aqui, em vermelhinho. Se tivesse off, se tivesse um locket, aí estaria desbloqueado. Então, vamos agora desbloquear a conta Google nele. Então, vemos aqui, FRP. Você pode tentar qualquer uma dessas duas opções, não tem problema nenhum. É mais antiguinha, mais nova, isso aqui não estraga, não tem problema nenhum. Então, remove FRP, Secure Folder. Aqui no aparelho, Regência. Toque em Emergência. Asterisco quadrado, zero asterisco quadrado. Vamos aguardar. Entrar no modo teste. Entrou. A Red Open Test Menu. Vamos verificar. Ok, já achou. Já achou de primeira ou não. Então, sempre permitir, marca e permitir. Se aparecer mais de uma vez, você clica também mais de uma vez. E agora, permitir, é normal. Ele mostra o menu e reinicia o aparelho. Normal. Vamos aguardar. Vai reiniciar, com certeza. Reiniciou. Já saiu aqui. Enquanto o aparelho segue reiniciando, eu quero dizer para você que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado, que vai fazer você se tornar um especialista em desbloqueio em softwares e smartphones. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar sininho de notificação e deixar o like se o vídeo somar, se o vídeo der conhecimento para você. E quero dizer também que todo o conteúdo que eu trago aqui, todos os links, todos são testados, sem vírus, direitinho para você com download direto, tá bom? Então, pode baixar sem medo. E agora, com o aparelho segue reiniciando, você não pode esquecer que tem um detalhe extremamente importante, que não é simplesmente tirar conta do Google, não. Falta o final link para você realmente finalizar o aparelho antes de entregar para o seu cliente. E eu vou te mostrar aqui agora. Ó, menu, ok, o aparelho foi desbloqueadinho aí, ó, permitiu, ok, já tá aí, né, pode sair daqui, etc, alguns itens legais, concorda, etc. É importante colocar, na verdade, a configuração inicial, ó, você tem que vir em configurações e resetar o aparelho para os padrões de fábrica, sempre que você fizer o procedimento. Não pode ser isso aí, hein. É só deixar o aparelho já. Resentiu? Ó, apareceu, restaurar o padrão de fábrica, ele já pisca, restaurar o padrão de fábrica, agora sim, definir tudo, apagar tudo. E aproveitando que você ficou comigo, aqui, eu quero deixar um outro procedimento para você, que eu faço, desbloqueio, usando o SunFW2 de outro aparelho. Com isso, você especializa, você realmente aprende de uma vez por todas como usar SunFW2. Então, clica aqui, eu te encontro lá, até o próximo vídeo e... Aquele abraço! Aquele abraço!